Se faltar e não tem comprovante, vai direto pro final da fila. Direto. Você tá em terceiro, você vai pra 35. Nossa! Tô dando uma entrevista, desculpa! Falaram, né? Nossa, lá na fila não tem nenhum hétero. Eu falei, não, então falaram que tinha. Ai, bicha, acampando pra assistir Beyoncé. E tem um gesto. As bichas se encontram, vai? É assim que funciona. O Brasil ama. O Brasil tem uma fanbase diferente dos outros países. É alegria, é animação, é inquietação. A gente ama demais. A gente ama demais. E querida, pode gostar! E querida, pode gostar! E querida! E querida, pode gostar! O que é isso, entendeu, galera? É difícil ser biôncio, não é fácil.